complicada. Bom, vamos mudar de assunto, agora vamos falar sobre a situação de uma parede de um condomínio residencial no município de Tijucas que acabou desabando. Isso aconteceu na última sexta-feira, durante aquela noite chuvosa de sexta-feira e isso preocupou os moradores ali. A gente sabe que muitas pessoas moram nesse condomínio, já que são blocos, diversos apartamentos ali nesta localidade e aí a polícia militar e também os bombeiros foram acionados para avaliar esta situação. Mas graças a Deus foi apenas um alarme falso. Mas olha aí, a parede de um dos apartamentos acabou cedendo do bloco 1, né? A parede veio abaixo preocupando os moradores, mas segundo o cabo Luiz Carlos Veronese do corpo de bombeiros, nenhuma estrutura foi danificada, apenas uma parte do revestimento e da tubulação acabou cedendo devido a calha de edificação ali ficar obstruída pelo acúmulo de água que aconteceu na sexta-feira. Olha, graças a Deus, mais que assustou, assustou, né? Os moradores ali ficaram bastante apreensivos com essa situação e principalmente aqueles que chegavam no momento em que perceberam a presença da polícia, a viatura da polícia, a viatura dos bombeiros naquela localidade.